O programa tá no ar Olê mulher rendeira, olê mulher renda Tu me ensina a fazer renda, vou te ensino a namorar Dona Maria Cartinha, boa tarde Boa tarde Maria, hoje eu tô na renda de burra aqui Hoje é dia da rendeira Maria E do rendeiro também? E do rendeiro, claro, né? Da galera que faz a renda, né? Já pegasse no burro? Já peguei no burro, já peguei no burro Pega aqui no burro pra te ver Dona Maria Cartinha, a gente tava ao vivo agora há pouco no Mercado Público Ai que lindo Tá tendo um encontro até as duas horas da tarde Eles estão lá com as cantigas de ratoeira E aí, coisa boa, gente Parabéns A linda cultura, as rendeiras, esse trabalho magnífico Que é a renda de burro, né? Que coisa linda, parabéns a todos A todos esses profissionais, aos amantes da cultura manézinha Agora, o Laércio Botega apareceu aqui na janela Onde é que você tá, Laércio? Ó, dançando É Uma luva, onde ele anda? Pois olha Meu Deus Boa tarde Boa tarde, Maria Boa tarde, Dona Maria Cartinha Eu tenho que falar baixo Porque olha só, vem cá, vem cá, vem cá mostrar É uma luva de... Olha só Tá acontecendo a gravação do programa Receita de Família agora É, tá acontecendo a gravação agora E já, já A gente vai invadir aqui Pra gente contar tudo pra vocês Tudo não, né? Um pouco do que você vai ver A partir do dia 13 de novembro Aqui no SCC Tudo Que tá acontecendo do outro lado A gente vai mostrar pra você Aqui no A Tarde é Nossa Eu já vou mostrar rapidinho pra vocês O Dona Maria Cartinha e o Marister Olha só Vem cá, vem cá, vem cá Olha só Leia isso aqui, Marister Dona Maria Cartinha Camarim do Chef Carlos Bertolazzi Eu vou invadir rapidinho aqui Vem cá, ô Vera Me desculpa Vem cá, vem cá, vem cá O que é que tem aqui nessa sala? Deixa eu ver Olha aí, ó Olha isso aqui, Maricotinha Marister Lembra cá, Kleber Olha o que é que eu encontrei Cachaça O Bertolazzi Por que é que ele tem cachaça no camarim? Vou perguntar já já Olha aqui, Maricotinha Certo, ele anda com Tibério Isso aí não, hein? Mas já já A gente volta Direto de Lages Eu tô em Lages hoje Pra gente falar do programa Receita de Família Que tá acontecendo a gravação Durante toda essa semana Da nova temporada E eu vou comer hoje, hein? Vou comer hoje O prato de algum participante Porque, óbvio, né? Eu saio do estúdio Se não for pra comer Eu nem saio Foto com vocês aí, meninas Boa, Encio! Isso aí, confere tudo Esses bastidores aí A gente quer mostrar Ele que tá em Lages lá Acompanhando as gravações Com o chefe Bertolazzi Nossa! Ai, queria ir também Isso aí, querido Fica sabendo de tudo Depois conta tudo pra nós aí Tá bom? Maricotinha Agora, dá uma olhada Segredo, não é pra falar não É? É, mas são imagens sobrenaturais Daqui a pouquinho A gente vai mostrar pra vocês O que que é Mas, olha Só de ouvir mais ou menos Eu já fiquei com medo aqui Ai, meu Deus Ainda mais que nós estamos Num mês No meio das bruxas, né? No meio das bruxas Faltando dez dias Pro dia das bruxas Acontece um negócio desse E é um lugar, gente Vocês vão ver Que todo mundo vai Mas tá acontecendo coisa Ai, meu Deus Olha, tava tão bem, gente Dia da rendeira A gente tava feliz Já vê uma coisa assim, viu? Ô, meu pai Alô Alô Tudo bem? Ô, tudo ótimo Quer dizer, né? Agora tem um negócio aí Que vão mostrar, né? Mas tá bom Quem é que tá falando? É a Juscelia Juscelia Ô, Juscelia Da onde é que falas? Da Colônia 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 Ai, adora a Colônia Meu Deus Ô, querida Olha só Gosta de uma balinha De banana, tu? Ô, adoro É bom, né? Então, tu diz Que tem quantas nesse vidro? Ô, hoje Nem expor nenhuma Ainda Ainda Quantos? 172 172 172 Juscelia Da Colônia Anotadinho Tá, querida? Tá bom Obrigada Um beijo Obrigada Deixar Deixar Ela foi certeira ali 172 172 Vai ter 171 Comeu Dona Maricotinha Bora pro nosso tema do dia? Tema do dia Deixa eu me comportar, né? Hoje é bom Ai, deixa eu até me comportar Tô bem sentada, tô? Tá bem sentada Mas na dúvida Você olha aqui pra nossa especialista E faz Repete o que ela tá fazendo Consultora de comportamento E imagem pessoal Olha quem tá aqui A Fê Ávila Bem-vinda, Fê Obrigada Ai, Fê Meu Deus do céu Chupar uma bala Eu vou chupar E tu vai me dizer Se eu tô comendo direito É o nosso tema do dia, gente São os modos Os comportamentos Será que você tá fazendo certo? Quando você é convidada Pra um almoço Um jantar, por exemplo? Pode falar com a boca feia Não A boca feia, feia Agora eu vou te falar Fê, se tem uma coisa que irrita a gente Ela retorçói Ela retorçói A boca cheia de comida E a pessoa quer danar falar Ou então mesmo ficar mastigando Mas com a boca aberta Sim, sim, sim Isso chega a doer É Na verdade, assim A questão de bons modos, né? É quando a gente não agride o outro Verbalmente, visualmente Quando a gente vê alguém Que é super elegante A elegância, ela não vem só no vestir A elegância, ela vem no trato com o outro Quando a gente acaba ultrapassando o limite Que é do outro Mesmo falando de boca cheia Vai escapar alguma coisa da boca Isso a gente tá ultrapassando o limite Acaba não sendo bons modos A gente agride o outro, né? Verdade Exemplo, fala muito alto no ambiente Também agride o outro Os ouvidos Eu percebo Eu tenho percebido muito, sabe o quê? Que as pessoas com esse smartphone Que todo mundo usa, né? Tanto os mais velhos, os mais novos, enfim E daí chega em algum ambiente público A pessoa vai ouvir um áudio lá na altura Daí todo mundo ouve o áudio Que tá no público Ai, que situação, né? Não tem necessidade, né? Dá vontade de falar Não quero ouvir, não Que você vai ouvir Isso Um vídeo Quando ouve alto Vai lá e coloca um fonezinho de ouvido Então A questão de boas maneiras Não é algo nada antiquado, né? É algo Que é elegante No trato com o outro É verdade Tem gente que fala Cospe a gente toda Agora com a máscara Deu uma amenizada, né? É verdade Graças a Deus Às vezes tu tá falando com a pessoa Que você tá comendo Vem, pau, feijão aqui Aí tu fica sem graça De tirar E tu faz assim Meio, né? Ou dá uma cuspidela Bem no teu nariz Aí tu diz Ai, meu Deus Cuspiu no meu nariz E agora? O que eu faço? Traz o guarda-chuva Aí tu faz uma coisa assim Pra tirar Agora, como é que a gente dá Passa a mensagem pra pessoa Que aquilo não tá legal E se for uma pessoa próxima também Como é que você tenta falar Tendo bons modos também Pra não ser agressivo com a pessoa Na hora de falar, né? Essa delicadeza, né? Eu sempre digo Eu digo que essa frase É a frase mais certa Não faça com os outros Aquilo que você não gostaria Que fizessem com você Jesus Cristo Assinado, né? Foi ele que disse essa frase, né? Isso daí É perfeito Porque Como é que Se alguma coisa tá Se eu tô fazendo alguma coisa Que está te agredindo Se fosse vice-versa Como você gostaria De ser chamado a atenção? Tipo Um zíper aberto Às vezes A pessoa saiu do toalete E o zíper ficou aberto Esqueceu Uma vez o Roberto Carlos Fez um show Com o zíper aberto Todo mundo no outro dia Usou o zíper aberto Achando que era moda Olha o que ele fez É que ele é o Roberto Carlos, né? Elas pensavam que eram modernos assim? Às vezes a gente fica constrangido Em falar pra pessoa O seu zíper tá aberto Ah, o teu passado vai fugir Mas nós gostaríamos Que alguém fizesse isso Pra gente não pagar um mico Total Nem que seja só um sinalzinho Assim, né? Isso Fecha ali, né? Então é a mesma coisa, né? A gente deve falar Mas que não agrida A outra pessoa Chama num cantinho Dá um toquezinho Fala É importante isso Porque às vezes a pessoa Também não se deu conta De tudo isso Tem gente que não tem Muita percepção, né? Entra num lugar E já vai muito expansivo Aquele comportamento Bem pagarela Bem expansivo É, eu não sou assim, não Não Eu sou uma pessoa Meu Deus Eu não tenho boca pra nada Contida Só se me pede muito A minha opinião Senão eu não digo Não, mas eu não vou opinar A gente conhece, né? Dona Mari Cotinho Vocês aí de casa, né? Sobre modos O que vocês têm a contar? Passou por alguma situação assim? Tem alguma dica também? O que é que mais incomoda vocês, né? Com relação ao comportamento Das outras pessoas Ouvir música alta na praia O comportamento Não é uma polêmica isso aí Ah, não dá Sabias que vai ter uma lei Que vão proibir? Pra proibir de vez Porque o negócio é E isso também nos vizinhos Eu percebo que tem muito isso Ah, eu moro em casa Eu posso colocar o som Na altura que eu quero Não, vai vir por aí, né? Que chato, né? Mas o nosso colega ali do lado Nosso vizinho ali Não gosta daquela música Ele fica o dia todo Ouvindo aquela música É, não Não faça pros outros O que não queres que faça pra ti Isso mesmo Isso é frase que pode colocar Em todos os lugares E a questão dos bons modos Normalmente a gente pensa assim Ah, porque a pessoa é antiquada Olha só, segura a porta Pede licença Hoje em dia ninguém dá bola pra isso Isso Gente, nunca vai ser antiquado Vocês que estão me vendo aí Nunca vai ser antiquado É mesmo A educação A educação Ela vem de casa Claro Se os nossos filhos não aprenderem Se nós não aprendemos A gente não tem como repassar isso Mas também depois de grande Vale a pena aprender, né? Por favor Licença Obrigada Isso daí é básico Nunca é demais, né? Nunca é demais Não, isso é muito sofisticado As vezes a pessoa se veste lindamente Toda fina Roupas caras Mas é um ignorante Ignorante que eu digo Não é nem a falta de conhecimento Ignorante no trato, né? Isso mesmo É, tão feio E quando a gente fala que a pessoa é elegante É isso A elegância, ela é um guarda-chuva enorme, né? É É no trato com o outro É na atenção Como a gente gosta Como a gente gosta de ser tratado bem, né? Quando alguém cuida da gente Faz aqui, por aqui Vou te mostrar o lugar Isso daí é a elegância São bons modos Tá certo A gente vai voltar ao vivo pra Lages agora Com o Laércio Ainda nesse nosso tema dos modos Porque se tem um espaço Que a gente precisa dar muita atenção É na cozinha Sim Na cozinha que a gente tem que ter esses modos Agora, Laércio Com quem você vai falar sobre esse assunto? Ah, essa pra comer Deixa que eu vou te levar um dia pra ver Ele comendo, bom mod Ô Maricodinho, Maristel Pra fazer uma análise comigo A pessoa tem que sair no jantar Ou no almoço Pra ver os meus modos De fato Se eu como de boca cheia Se eu falo de boca cheia Não, se eu como de boca cheia Não Se eu como de boca aberta E se eu falo de boca cheia Mas, gente, é o seguinte Olha só Apagou a luz Sinal de que a gravação Uma delas já terminou E a gente vai entrar Pra mostrar os bastidores De conversar com o Carlos Bertolazzi Afinal, é chefe E que mais incomoda nele Nesses modos Vem cá comigo O Cleber tá acompanhando A gente aqui Vamos entrar Aqui no Estúdio do SCC Em Lages Olha só que legal A estrutura Montada aqui Pro Receita de Família E tá lá o homem Lá, ó Vou conversar com o chefe Não vou derrubar nada aqui Senão o Cleito me mata Vamos pra cá Carlos Bertolazzi Tudo bem, amigo? Tudo ótimo Você viu como você tá bonito ali, ó? Olha lá, ó Mostra lá Mostra lá Mostra lá na televisão Olha ali, ó Meio atrasado Mas tá, né? Um cara bonito, né? Um cara bonito Um cara bonito De presença E aí, tudo bem? Vamos lá Vamos falar de você agora O papo é sobre eu Seguinte, Carlos Bertolazzi A gente tá falando sobre modos Lá no Atávio Dia Nossa O que mais te incomoda, assim, nas pessoas? Falar alto, comer de boca aberta Num restaurante? É Vamos falar de restaurante Afinal, né? Posso falar? É quando o cliente passa um pouco da conta E bebe um pouco demais E se torna inconveniente Já aconteceu muito isso? Já aconteceu O que você faz? Desce na porrada? Não, não, não A gente tem que lidar Porque é uma questão que Não é que incomoda a gente Começa a incomodar Os outros que estão aí Os outros clientes que estão no restaurante Porque começa a falar alto Começa a causar É complicado É complicado lidar com uma situação dessa Isso é Acho que a pessoa tem que saber Se controlar no ambiente público Já teve que chegar no cidadão e falar Ô, já tá passando do ponto Ou não? Eu já estava presente Numa situação Dessa Que aí a gente, né? Ajudou a Colocar num Uber Aquela coisa toda Mas Despachou É, pois é Despachou Meio isso Bertolazzi, seguinte Agora vamos falar sobre o Receita de Família Programa que está Aí pra estrear Dia 13 de novembro Aqui no SCC Isso E eu tô acompanhando aqui As gravações do programa E essa temporada promete Muito As notas estão muito altas Pratos incríveis Histórias emocionantes Acho que a gente nunca viu Tanta Tantos participantes Emocionarem aqui Com a família Com a receita É, então tá Tá, tá Tá demais Tem um prato aqui Eu vou mostrar um dos pratos aqui Que foram feitos Isso aqui pra você ter ideia O que é isso aqui? Então Isso daqui eu não posso falar Muito do prato não Porque senão Vou estragar a surpresa Tá Mas Pra você ter uma ideia O O O O participante fez o prato aqui E como agora tá na nossa Aura de almoçar Ah, vocês comem depois? Não Ó, vou te falar aqui A gente deixou esse aqui Aqui Porque eu queria comer Mas a produção Você pode ter certeza Que já tá lá assim Roberto Lazzi não vai liberar Aquele prato não Não vai mandar pra cá Porque tem prato Que realmente a gente Fica com vontade de comer aqui Por isso que o pessoal aqui Da produção de lajes Tá sempre com sustância Né, Cleiton? Pessoal forte Graúdo Rosado Você tá comendo a minha ferece? Não Dá um pouquinho Eu quero um pedacinho também Não é? Eu não vou comer Aqui no programa Você é doido? Me diz o que você acha Aqui desse prato Vamos ver Vou dar uma nota Pra esse prato Que nota você daria Pra esse prato? Vamos ver Vamos ver se depois Vai combinar com a nota Que eu dei pra esse prato Vamos ver Vamos ver E aí? Um nove Nove? Um nove É que você não é Bom, eu acho que é uma boa não Eu acho que é uma boa nota Mas é porque assim Aqui no Receita de Família Não vale só o sabor do prato Vale o que também? A história do prato Ah, tem uma história Atrás de prato Todos os pratos Que os participantes Trazem aqui Tem sempre uma história Aliás, eu quero dizer uma coisa Essa temporada Sucesso absoluto Tem gente que chega aqui E fala assim Ah, como é que foi Que você se inscreveu? Ah, eu me inscrevi pelo site Não sei o que Mas eu não acreditava muito Porque eu não acreditava Nesse negócio De que eu me inscrevo no site E venho pra cá Então todo mundo comentou isso Eu perguntei pra cada participante Todos eles Eu me inscrevi no site Eu me inscrevi no site Eu me inscrevi no site Então, gente Quer participar aqui Do Receita de Família? Acredite Se inscreva no site Que na próxima temporada Pode ser você Aqui na cozinha do meu lado Tá certo Então, reforçando Dia 13 de novembro Acontece a estreia Do Receita de Família Meio dia e 30 Meio dia e 30 Meio dia e 30 E nós teremos Ô, Cleiton A gente vai ter uma surpresa No dia 12, né? Não posso revelar ainda, né? Não posso revelar Gente, tem uma surpresa É numa tarde a nossa? Numa tarde a nossa Dia 12 Tem surpresa Coitado da Maricotinha Maricotinha Não vou falar mais nada Não vou falar mais nada Dia 12 12 e 13 acontece a estreia Obrigado, Bertolasia Obrigado vocês Até mais Voltamos então pro estúdio Maristere Dona Maricotinha Aqui direto do Receita de Família Aí Surpresa, hein Dona Maricotinha Quero ver Vem coisa boa por aí Queridos Ficoligadinhos E aqui a gente continua Com bons modos Bons modos Sentadinho bonitinho Dona Maricotinha Não tô nem respirando direito Sempre tem aquela tia, né? Que fala assim Olha os modos, menina Ah, mas Ô, Maria Mas isso se lembra muito Sabe o quê? Uma infância Onde as mães falavam isso Para as meninas E não para os meninos Sempre foi cobrado mais As meninas, né? Mamães Aliás, a minha mãe Era bem machistinha É? É Sempre dizia Senta direito És uma menina Mas por que ele não pode Sentar direito também? Porque é um menino Né? Vale pra todo mundo Pra pensar nisso Vamos ver mensagem Do povo de casa Sobre esse assunto Sobre os modos Ô, Gisele Dorneli Pessoa falando De boca cheia Gisele Não suporto também Meu Deus Cuspiceira Pouco coisa estranha É Quem é? O Edgar O Edgar diz Ó, boa tarde Uma coisa que me incomoda É pessoa que fala Ai, estou tocando Quem será? Quem será essa pessoa? A mãe fala Direto com a mão aqui Fica com o braço Até assim doído Desse lado Quando ela tá Mas não tem um colega Seu de apresentação Que faz isso também, não? Ah, temos Ainda bem que ele tá lá em lado É direto batendo É o tempo inteiro Ele fala assim Ô, ô Você fala Eu tô ouvindo Não preciso Tô olhando Isso irrita, né? É, é o limite do outro A gente não precisa tocar A gente fala com a boca Isso Irrita Irrita A gente foi também Para as ruas Escutar, né? O que o povo acha Que incomoda, né? O que são esses modos Que estão faltando por aí? Vamos ver Eu acho que é O básico que a gente aprendia Quando era criança, né? Do tipo Ah, é feio comer de boca aberta Ou, né? Que é os princípios Da educação básica, né? Que a gente tem De não comer de boca aberta Não falar de boca cheia Eu tô conversando contigo E aí tu vai olhar O passarinho que passa Tu vai olhar outra coisa Isso aí me incomoda bastante Barulho, barulho Muito barulho A gente tá num lugar Os caras ficam falando alto Estou assim Me incomoda Comer de boca aberta É mesmo, gente É sair do Não prestar atenção No que o outro tá falando Agora com o aparelho celular mesmo A pessoa fica aqui, ó Ah, irritante Fica, aham, aham, aham E não interage, né? É Ou tu recebe alguém Na tua casa E aí tu tá contando Alguma coisa As pessoas estão aí Ninguém se olha mais, gente Se irrita O olho no olho Foi uma coisa que Saiu bastante A gente perdeu bastante, né? Isso é bom os modos Prestar atenção no outro É uma questão da empatia, né? A gente não precisa saber de tudo Mas, ah, eu não sei Eu preciso Questão de etiqueta Comer alguma coisa Eu não sei como é que funciona Pergunta Tenha essa humildade De perguntar aí atrás Ah, isso é legal saber Porque muitas vezes a gente chega Em lugar super chique, né? Um convite que vem Aí você fala Meu Deus, eu não sei nem Que talher usar aqui agora É Pergunta Não tem problema Uma coisa que chama atenção Sabe o que é? Quando nós vamos nos casamentos Que as pessoas vêm aqui Aquele prato Que é o morro do Cambirela Cambirela é um morro aqui Nossa, gente Pra quem tá fora Isso é feio, não é? Gente Podes ir dez vezes Lá pegar, não pode? Sim Mas traz pouquinho, não é? Isso Traz um pouquinho E muitas vezes a pessoa Que trouxe aquele Cambirela É Não comeu tudo É feio A metade ficou no prato Por que tu não sabe Qual é o gosto daquela comida? Será que vai te agradar o paladar? Come pelos olhos Isso Come um pouquinho Ah, gostei Vou lá, pego mais um pouquinho Não tem problema Repetir quantas vezes quiser Come um pouquinho E depois vai lá Pega mais E assim vai A comida também não vai acabar, né? Imagino eu Não tava muito É Eu digo pro Tiberguri Que vergonha que eu passo Ele vem com o morro Caindo pelos lados Ele senta Não dá nem pra ver ele Porque ele fica atrás do prato Parece que passou fome Quando era pequeno E daí pega Vem aquele queijo Assim, né? Subindo Gente, visualmente Isso daí é bons modos visual De mesa mesmo A gente não precisa fazer Um curso de etiqueta Pra saber que isso Não faz parte dos bons modos É verdade, gente Vamos pegar de pouquinho, gente A dica é essa, né? É verdade Vamos ver mais mensagens Que estão chegando aqui Pelo WhatsApp Vitória Mota Eu não gosto Quando converso no almoço Ah, bom Tem gente que realmente, né? Hora de comer Tem gente que diz Hora do almoço É uma hora sagrada É Não pode falar É Mas daí vai do gosto também, né? Gostou esse pessoal É É, verdade Pessoas comendo É o fim É o fim da picada Ah Aí, ó Não suporte a pessoa Que corrija o outro Enquanto Ai, Fê Vamos falar disso? Faltou o nome, né? Faltou o nome da cidade Falta Bota o nome ali Pra gente saber De onde é que vocês são, queridos Isso é feio também Não gosto também É porque tu tá Ultrapassando O limite do outro Novamente isso, né? E o outro Se fosse comigo Eu ia gostar Que me corrigisse Eu não ia gostar Chamando o cantinho, né? Isso, depois da conversa Olha, de repente Até se a pessoa perguntar Porque às vezes a pessoa Também não quer saber Se ela falou correto Ah, verdade, né? Eu não pedi sua opinião, né? Eita Eita Aí dá aquela Tapa E a gente pode escolher Com quem queremos conversar Se nós não queremos conversar Com alguém que fala errado A gente não conversa É Né? Não é uma obrigatoriedade Todo mundo saber detalhes Da língua portuguesa Tem gente que não estudou Que não Não quer Saber disso É, não teve essa oportunidade Depende disso O nível de intimidade Com essa pessoa também, né? Pra você chegar e falar alguma coisa Isso Corrigir Na dúvida Às vezes tá com o tatu no nariz, né? Como é que você falaria, Maricotinha? Tá com o tatu no nariz Não tem, não tem? Super Dos modos Faz assim, ó Oh, oh Tu faz assim, Magali? Assim, ó É, mas tem jeitos e jeitos Mas tem gente que tu pode falar Tá escutado no naru Tem gente que tu faz assim Ó, tem uma coisinha aí Ó, tem uma coisinha aí A proteção Todas as regras, né? É, verdade Gente, quando mandar mensagem assim Ó, pra gente saber Coloca o nome É, o nomezinho Da onde que é A gente fica curioso Pra saber onde é que vocês são, né? Obrigada, Fê Pelo bate-papo Pelas dicas Muito bom A gente falar disso também Aqui na Tardinha Nossa, né? Isso Ó, Tiberio Não precisa encher o prato Essa dica foi pra ti Tocou o telefone Vamos atender Com toda a elegância do mundo, né? Boa tarde Pois não Quem está falando O aparelho Boa tarde Muito boa tarde Quem é, querida? Me chamo Beth Aqui da Palhoca Estou muito feliz Por ter conseguido a ligação Ó, que bom Eu não capitei o teu nome Pode repetir? Beth Ah, Beth Tudo bem por aí? Tudo bem Beth balança, meu amor Escuta, Beth Lembrei dessa música agora Quantas balas Tu acha que tem aqui Nesse vidro, Beth? 190 Opa Acho que foi o palpite mais alto Tchau, queridos Tchau 190 190 Fechou Vamos anotar direito em teu nome Palhoca, Beth 190 Ah, já disseram 200 Mas tá ali, tá? Aí na... Amanhã já, né, Maria? Amanhã? Meu Deus, o tempo voa Amanhã a gente conta Beijo, minha linda Beijo, tchau Tchau, querido O povo tá subindo, né? Subindo, subindo 190, 200 190, 200 E hoje é quinta-feira, é dia do quê? Hoje é dia da praça, é nossa Às 11h15 da noite Com o Matheus Ceará E todos os personagens, né? Que já são sucesso entre o público Ó, espia aí Que loucura é essa? Deixa eu pensar Eu sou... Eu adoro swing Olha lá Pode parar, pode parar É movimentação pro lado É movimentação pro lado Você tá assim? Top Que maravilha Tá bom, tá aí, Casalberto O que foi? É um clipe, não Obrigado pela preferência Eita, Diogo Portugal É uma galera linda demais, né? 11h15, pode dar risada Pode dar risada Você que assiste a Tarde é Nossa Gosta de dar risada Então tem que correr pra lá também, né? Simbora, né? E a gente vai dar risada agora Mas é na brincadeira das caixas Das caixas Qual é a caixa? Ai, meu Deus Será que tem pegadinha aqui, Maria? Ai, Deus queira que não Se não sobra pra gente, né? Semana passada eles aliviaram a nossa ruada Eu acho que eles estão de boa É, tomara que a produção esteja bem feliz Bem em paz Pra não fazer sacanagem aqui, tá? Ruth Terezinha de Joiville Oi, Ruth Oi, Ruth Tudo bom? Tudo Vamos brincar da caixa aqui? Melhor agora é com vocês Tudo ótimo, querida Preparada pra brincar? Tô Joinville, Maria É, Joinville em peso, né? Sempre tem a galera de Joinville acompanhando aqui Ô, Ruth Você já conhece a brincadeira, né? Sim Ótimo Então vamos lá Você pode escolher Se não gostar, você pode trocar de número Que número você quer? Um, dois ou três? E agora? Peraí Pensa Pensa até as seis da tarde Dois Vai lá, Maricautinha Vamos abrir a doze, então É amarela Amarela geralmente é desespero, né? Ou é dinheiro? Oh, meu Deus Como eu acerto Amarela é desespero Olha só o que ela ganhou Me fala Segura A mão de Deus E vai Uma vela amarela Tá com nada, Ruth Ai, meu Deus Vocês são fogo Vamos trocar isso aí, né, Ruth? Pelo amor de Deus É Vai trocar Qual que você quer? Vamos para a próxima Ai, obrigada, né? Vou deixar a tela aqui, ó Três, três Marinha, é contigo Três, então vamos lá Amarela Amarela que não tem aquele papel É, ai, não, não Opa Ai, vem coisa boa Cinquenta reais, Ruth Apareceu cinquentão, hein, Ruth? E aí? Aceita ou parte para a caixa número um? Ai, agora E agora? Para trocar? É Ai, agora E agora? E agora? Quer cinquenta reais? Ou tu queres arriscar Ver o que que tem dentro dessa uma aqui? Dessazinha Troco? Ih, vamos lá Ah, meu pai Vamos lá Vamos lá, dona Mari Cotinha Ô, Ruth, se não tiver coisa boa Tu aceita Valeu a brincadeira, né? Meu Deus Valeu É Valeu a brincadeira O que que tem aí? E agora, Mari? Ah Quando vocês veem com esse papel, já sei que o joelho aí Ah, barbaridade Olha, vem aquela carta Carta Vamos lá Olha, meu pai Olha a cobra Meu Deus Como o pet show de hoje vai falar sobre esse reptil A nossa, nós duas, ó Vão fazer uma cena digna de fazer a cobra subir Ah, meu pai Uma delas vai ser encantadora de serpente Tocando a flauta E a outra vai ser a serpente subindo com o som da flautinha Meu Jesus amado Ah, tá, essa aqui é a minha flauta E se a cobra subir, qual é a cobra de quem? Você é a cobra que sobe Ah, sabe, você quer a cobra de alguém Então tá No caso, eu sou a cobra Olha Aí ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Agora, valendo quanto isso aí? Duzentão, hein, Maria? Meu Deus Nós temos que fazer direito Você tem que... não, você vai ter que fazer bem feito isso aí Só que essa flauta bem tocada, senão eu não subo Vamos fazer essa? Vamos lá Eu sou a serpente? Vamos lá, Ruth Você acompanha aí de casa Eu tô acompanhando Vai, toca aí Eu tô no pote Tadinha de vocês Vou subir Não tô gostando muito de não Vou descer, ó Opa, nem falta Vai dar um rebolado dessa cobra aí Ah, acaba de ter rebolado Tá desculado Tá bom, Maricotinho? Tô subindo Tá bom Gostando? Tá gostando? Subiu Tá, tá ótimo Subiu Eu sou a Cascavel Tá ótimo Aê Essa caixa tá aqui só pra gente pagar a mica, entendeu? Essa caixa é ótima Valeu, Ruth A Ruth disse que valeu, mas a gente tem que dar o ok aqui, né? Beijo Obrigada, viu? Após vocês Obrigada, linda Parabéns, duzentos Tento Tento pra vocês Ai, querida Não, a gente passa a mica o ponto de ganhar dinheiro, né? É, né, Maria? Fazer o quê, né? A vida, né? Tá no contrato A gente nasceu pra isso A gente nasceu pra isso Dona Maricotinha Olha essa imagem aí O que que vem? É aquela? Você teria coragem de pegar esse 50 pila que tem, ó 50, então Ai, Jesus São 11 cobras em cima da nota Ih, nem quinhentos, nem mil, nem dois mil Olha, no pet show de hoje Vocês vão saber, gente Se valeria a pena, né? Correr esse risco aí de pegar os 50 Ai, misericórdia divina Não posso nem ver isso daí Olha a cabeça dela ali, Maria Você é doido? Eu não pegava nem com reza brava Nunca, nunca, nunca Ui, Maria, só em olhar aquilo ali já me tá me dando uma coisa ruim Já dá ruim, né? Eu também não gosto Tira, tira O biólogo Christian Ele tem duas cobras de estimação Ele é lá da região norte E entende muito sobre esses animais, as cobras E ele vai responder aí Se teria perigo ou não pegar esse dinheiro Ai, Jesus Ele vai dizer que não, né? Eu não gosto nem de ver Mas quem disse? Nem de ver, não gosto Mas credo Quero só ver Ele disse alguma coisa pra nós? Não, o Christian vai falar daqui a pouco com a gente Aqui ao vivo Ele vai tá por Google Meet aqui A gente vai bater um papo E aí, dona Maricotinha Eu quero só ver Porque essa história de cobra já chega a dar um arrepio na gente Não, eu não gosto Eu, olha, vou ser sincera, tá? Aí botamos a cobra ali e tudo Mas se eu tô vendo o programa agora, eu mudo de canal Fala isso não Fala isso não, Maria Em São Paulo Mas assim É uma imagem que roubou as redes sociais Todo mundo falando disso E assim Dona Maricotinha eu fiquei com muito medo quando eu vi É parquinho de criança? É parquinho de criança Playground, né? Que a galera fala que tem ali na rua, na pracinha Só que assim, você não acredita Porque eu falei Não, isso aí, peraí, tô de brincadeira Aí você continua assistindo Ah, tem alguma coisa errada aí É assustador? É assustador Mas a gente vai mostrar daqui a pouco Depois do break Ai, meu Deus A tarde já passa Vem, vem A tarde já passa Tchau 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 Vem, mas vem devagar Porque olha É assustador O bicho vai pegar O bicho tá pegando O bicho tá pegando Já pegou ali aqueles 50 reais com mão de cobra, credo Ixi, a hora do pet show Bora lá então com o nosso quadro A gente vai conversar com o Christian Ele é biólogo de Jaraguá do Sul Lá na região norte Tem duas cobras de estimação Mas legalizadas, né gente? Ah, é Tudo regulado Tem três Tudo dentro da lei, né? Dona Maricotinha É, é certinho Ô Christian Primeiramente, obrigada Viu por aceitar o nosso convite Participar aqui batendo um papo E eu quero que você já comece falando o nome das tuas cobras Tem nome? Tem nome Boa tarde, Dona Maricotinha Boa tarde Maria Esther Então eu já tô com uma delas aqui na mão Esse aqui é um floque É uma jiboia E ali também tem a Mirana Que é outra jiboia São duas serpentes legalizadas São serpentes, Dona Maricotinha São serpentes? Mas são boazinhas? São boazinhas Essas aqui foram compradas de criadoras Eu tô com elas há algum tempo já Então elas são bem calminhas Vocês podem ver que eu tô com ela aqui, ó E ela tá bem calminha no braço Ela tá acostumada já com o manuseio Olha a linguinha dela ali, Dona Maricotinha Fazendo aquilo lá Meu Deus Aí floque, dá um oi pro pessoal Olá, olá Ô Cris, você nunca foi atacado, não? Nunca, nenhuma vez? Então, essa aqui é bem, bem calminha A outra é um pouco temperamental Ela tem uma outra espécie E aí, quando elas estão com fome Elas ficam igual a gente, né? Ficam um pouco nervosas E aí eu acabei tomando uma mordida dela na mão E o que que ela come? Além da gente? Então Elas comem ratinhos Ah, que meiga Ratinhos Isso A minha mãe, essas horas, já ligou a televisão faz tempo Aí, ó É bem grandinho Você dorme com ela? Ui, parece aqui no meu pé Não, eu não durmo com elas Até eu tenho dois cães em casa Mas elas ficam num terrário, né? Tipo um aquário Onde elas ficam com a temperatura controlada A umidade controlada Eu não posso deixá-las soltas Senão elas vão embora Agora, Cris, já tem gente que tem medo, né? É difícil ver pessoa como você assim Claro, o biólogo Uma pessoa que entende do assunto Enfim, que não tem medo Mas quem tem medo em casa Se um dia encontrar uma cobra Qual que é a tua dica A tua orientação? Então Eu tinha muito medo Antes de começar a trabalhar com esses animais Apesar de fazer biologia, né? Eu tive muito medo E fui perdendo o medo com a prática Quando uma pessoa encontra uma serpente em casa A primeira coisa a se fazer É prender cachorro e gato E ligar pro órgão responsável Fazer o resgate desse animal Porque, né? Como a gente sabe Algumas serpentes podem ser peçonhentas Podem ter peçonha Que loucura Meu Deus Olha, a gente tá vendo as fotos ali E apareceram outros bichos, né? Que não as cobras Olha lá Que você faz o resgate, né? Cristian, dos animais Apareceu ali a coruja Olha ali A coruja é fofa A coruja é fofa Meu negócio é com a cobra Eu não sei Tem uma coisa comigo mesmo Olha ali a mão cheia Que isso Mas que cobra pequenininha, né? É mesmo Essa Olha aí, ó Muita cobra E agora nessa época do ano Aparece muita cobra Por conta da temperatura Né? Primavera, verão esquenta E ela sai Ainda toca pra procurar alimento Então é bem comum Aparecer serpente nessa época do ano Ah, no verão Elas aparecem mais Eu tô até com uma informação aqui Cristian De que são 11 pontos de soltura em Jaraguá O que isso quer dizer? Tem um espaço que vocês soltam as cobras lá? Isso Todo dia a gente resgata os animais Tem vezes que a gente chega a resgatar 10, 15 serpentes em uma semana Gambá, lagarto E a gente não pode soltar todos esses animais no mesmo local Senão não dá uma super população Então a gente solta esses animais em pontos determinados da cidade E caso de Jararaca, de outras serpentes peçonhentas A gente solta bem longe de residência Pra não ter problema com acidentes Jararaca, Maricotinha Olha lá a linda dela Parece a minha sogra Agora a gente tem uma imagem De uma coruja de peruca Diz que é a coruja Pablo Ah, é? Olha lá, Maricotinha Deixa eu ver Ah, meu Deus do céu A coruja Olha o cabelinho de bem tratado Essa coruja disfarçada Essa aí só é minha vizinha A minha vizinha se disfarça de coruja Pra ficar espiando a casa dos outros Que coruja é essa aí, Cristian? Então, essa aí na verdade é uma coruja buraqueira Mas eu não sou o autor do vídeo Me mandaram pro WhatsApp Eu achei muito engraçado E acabei publicando e viralizou nas redes Que estilosa, né? Coruja é um bicho engraçado, né? Cabelo brilhoso Isso aí hidratou os cabelos Bonito, né? Hidratado Sem ponta dupla Ah, meu filho Coruja simétrica essa coruja A gente tem mais uma imagem agora, Cristian Pra mostrar aqui pra quem tá em casa Que é a mamãe gambá Olha ali, dona Maricotinha Que curioso Ela com os filhinhos Cadê a imagem? Cadê a imagem? Ah, tira essa cómoda aí Tira E a mamãe gambá vem com os filhinhos assim, ó Aqui nas costas andando Cadê? Tá aí a imagem? Nessa é bonito, né? Meu Deus, como é Mãe, né, gente? Olha o tanto Mãe gambá Mãe o que for é mãe Olha ali Todos eles trepadinhos nela, Maria Tem uns 10 ali em cima Bastante Nossa, eu morro E olha como ele se sente seguro, né? Que bonita essa cena Dá pra tirar Fazer uma palestra dessa cena aí, ó De tanta Ah, os gambás De tanta entrega e confiança Que tem ali, ó Entre filho e mãe Bonitinho Ô, Cristian Mas voltando aqui Que lindo A gente começou esse bate-papo Com a questão dos 50 reais, né? Quem teria coragem De pegar aqueles 50 pila ali No meio das cobras? O que você diria? É seguro, não é? Pra quem tem um conhecimento Quem trabalha com esses animais É seguro porque são dormideiras Uma espécie que se alimenta De lesma e caracol Bem comum em horta E não tem peçonha Ela é inofensiva Só que Para as pessoas, né? A maioria das pessoas Elas podem confundir Com uma jararaca Então Quem tem o conhecimento Até pega Agora Quem não tem É melhor não arriscar Aham Olha lá É um bom jeito De guardar dinheiro, né? Dona Maria Cotinho É verdade Eu não pegaria nem Com conhecimento Nem sem conhecimento Meu filho É mais seguro que deixa no banco Deixa Deixa o dinheiro lá Pra quem quiser Eu, hein? Ô, mas que dá um nervoso Ficar olhando essa cobra aqui Dá, viu? Dá Ela vai aí sim, Maria Ih, você é doido? Cris, obrigada, viu? Pelo... De nada Até um ornamento, ó Bota no teu pescoço Agradeço o convite Muito obrigado pelo convite Uma boa tarde a vocês Dona Maria Cotinha Maria Estéria A todos os telespectadores Obrigada, querido Valeu, Cris Tudo de bom pra você E pras suas cobras Vai, hein? Fazer a cobra fumar Ui, meu Deus Chegou a hora Da gente revelar Dona Maria Cotinha As imagens sobrenaturais Que nós recebemos Ai, gente Um lugar que todo mundo Costuma ir com a família toda, viu? Criançada Vai, vó Vai, tia Mas depois dessa Tem que tomar cuidado, então Depois de ver isso É Porque essas imagens São muito claras Enfim, não deixa vestígio, não Olha aí Não tem dúvida Ai, meu Deus Cadê? Tá na rede Aí, gente, ó 1h17 da manhã Esse parquinho meio esquisito De vez em quando acontece isso As crianças lembrinhas Ó Aí, gente, ó 1h17 da manhã Esse parquinho meio esquisito E não para o balanço De vez em quando acontece isso Ele vai pra lá e volta O negócio continua Então não dá tempo de alguém ir lá É Isso mesmo Olha só São crianças que vêm brincar, Maria Ai, meu Deus Só pode ser Que gostam de brincar Deve ser anjinhos Criancinhos que gostam de brincar Se forem, isso tá tudo bem, né? É, que às vezes, né? Que seja do bem É, que seja Acho que é do bem No parque, né? Dá um negócio, não dá? Dá um medo? Dá Eu já tava, meu Deus do céu Já tava longe daí, ó Como diz ele É um parquinho meio esquisito Um parque esquisito E outro horário, né? Uma e pouco da manhã Isso aí foi em São Paulo, hein, gente? Só que tá bombando nas redes sociais Por isso que a gente trouxe Pra mostrar pra vocês aqui Olha só o balanço Se alguém quiser desvendar esse mistério aí, ó Manda pra nós Contando pra nós Que a gente também ficou bem curiosa aqui, né? Ui, é verdade Mas com certeza são anjos Tão brincando Vamos, né? Isso mesmo É, muita coisa hoje, hein? Cobra, fantasma Os modos E os modos, né? E vamos ter modos, Maria Amanhã a gente tá aqui com vários modos Com vários modos Uma e quinze A gente tá aqui esperando vocês Um beijo Beijo Beijo